Será que Pyong e Rafa do Big Brother Brasil acertaram e existe de fato uma expressão facial de falsidade e a Mari tem o rosto mais falso de todos? Fala galera, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. E você tá no canal Metaforando, o maior e mais científico canal de linguagem corporal da América Latina. E hoje nós vamos falar sobre microexpressões faciais e também sobre fisiognomia. O vídeo de hoje foi feito para explicar as principais diferenças entre a fisiognomia que foi mencionada no Big Brother Brasil e as microexpressões faciais, ciência da qual eu faço parte como estudante, praticante e também pesquisador. E também para fazer um breve comentário, dando a minha opinião sobre o que o Pyong falou, definindo uma espécie de perfil comportamental da Mari pelo formato do rosto dela. Se você quiser ver mais vídeos assim, comentando situações com ciência, deixa aqui nos comentários a sugestão para a gente falar sobre ou manda lá no meu Instagram, no meu direct, arroba metaforando.vitor, já me segue lá. Sem mais delongas, vamos entender então o que aconteceu. Bom, recentemente no Big Brother Brasil, ali em um momento onde os participantes Pyong Lee, Rafa e Gabi estavam conversando sobre uma outra participante, a Mari. Eles começaram a conversar e falar sobre a aparência da Mari, aspectos dela. Em determinado momento ali, a Rafa está dizendo, está tentando justificar algo do porquê que, por exemplo, ela não simpatiza tanto com a Mari, porquê que ela acha meio estranho, porquê que ela não tem tanta empatia pela Mari. E aí ela vira para o Pyong Lee e fala algo como é por causa da fisionomia, né Pyong, a gente estava conversando. E aí o Pyong Lee diz basicamente isso aqui. Sim, eu falei a fisionomia dela, atrapalha muito ela. É uma leitura minha. O formato do rosto influencia. É de quando você estuda, né, algo muito profundo. O formato dos olhos da sobrancelha. Vou falar o que ela é, pela foto do perfil dela que eu vi, algumas expressões tal. O formato dos olhos da boca, tudo não ajuda ela a passar uma real, uma expressão real. Bom, basicamente eles falam ali, né, o Pyong dá uma justificativa, dizendo que a fisionomia, né, o formato do rosto, a predisposição dela, o sorriso falso que ela apresentou ali na foto de apresentação dos brothers, tudo isso daria, né, a indicar que a Mari tem um perfil de alguém que não transmite a verdade. Uma pessoa, provavelmente, ali, isso não é verbalizado, mas o que dá a entender é que ela teria a expressão, né, o formato do rosto de uma pessoa falsa. E logo após isso, várias pessoas começaram a me marcar em várias redes sociais, Twitter, Instagram, a galera começou a falar, olha só, Vitor, o que o Pyong falou tá correto, né, é verdade, né, algumas pessoas falaram assim, é, tem o Vitor do Metaforando, ele também fala disso, tal. E, galera, vamos falar a primeira coisa, não, eu não tenho nada a ver com fisiognomia, galera, por favor, não me marquem nesse tipo de coisa. Micro expressões faciais não tem nada a ver com morfo, psicologia, e muito menos com fisiognomia, ok? Vamos aqui colocar uma delimitação nisso. O que eu faço é outra coisa, não tem nada a ver com a prática da fisiognomia. E até porque em micro expressões faciais não existe essa de, ah, a pessoa tem um rosto específico da falsidade. Existe um rosto que sempre que você vê esse rosto, a pessoa estará mentindo, estará dissimulando. Não existe, existem comportamentos faciais e outras pistas não verbais em seis canais, ali, corporais, né, que podem indicar uma incongruência, não dá pra ler a mente da pessoa. Eu posso indicar uma porcentagem de incongruência perante o que está sendo falado. Mas não dizer que uma pessoa tem o rosto de alguém falso. E isso, cientificamente dizendo, não existe. Bom, então, basicamente, vamos entender ali o que que seria, né, o Pyong falou fisionomia, e o nome, na verdade, é fisiognomia. Vamos entender de forma bem rápida, até porque eu não sou um expert no assunto sobre isso, mas eu já trombei com essa prática, né, nos meus estudos várias vezes, inclusive em cursos, algumas pessoas já perguntaram se eu estudava, se eu praticava isso também, e eu disse que não. E aí, a opinião minha, né, se você quiser, eu vou deixar um link aqui na descrição, você fica à vontade pra pesquisar lá e estudar se você quiser. Basicamente, então, fisiognomia é uma prática de observação e interpretação de sinais faciais, onde clama-se, dentre outras coisas, o entendimento da personalidade ou o comportamento de uma pessoa por meio de seus indicadores permanentes na face, ou seja, observando rugas, formato do rosto, né, um queixo mais protuberante ou um queixo mais fino, uma sobrancelha ali mais acentuada ou mais fina, uma região ali entre as sobrancelhas mais enrugada ou mais lisa, pode indicar a história de vida daquela pessoa. Pelo menos é isso que a fisiognomia, de forma bem geral, bem resumida, se predispõe a dizer. É importante falar também que a fisiognomia tem uma grande relação com a medicina tradicional chinesa. Em contrapartida, o que eu estudei e sou formado, a análise de microexpressões faciais por meio do sistema FEX é uma análise validada cientificamente, embasada por pesquisas científicas quantitativas e qualitativas e artigos cientificamente estruturados, com aprovação e divulgação em veículos renomados, como o Jornal da Academia Americana de Psicologia, que visa codificar sinais micromomentâneos na face, com determinadas respostas instintivas conhecidas como emoções. Ou seja, visa apenas observar um comportamento facial, codificar ele como uma emoção e não tentar entender a mente da pessoa. A pessoa sentiu raiva. Por quê? Porque ela sentiu raiva. Raiva do cara que fez isso, do cara que fez aquilo, não tem nada a ver. É apenas raiva. Outra coisa curiosa sobre a fisiognomia é que você não consegue observar em nenhum local isso descrito como uma prática científica ou uma análise científica ou validada cientificamente. Muito pelo contrário, fora o site Wikipédia, você consegue observar que a maioria dos resultados associados à tentativa de explicar a fisiognomia estão relacionados ou a sites que falam de forma holística, por exemplo, espiritismo, sobrenatural, ou coisas associadas a terapias não convencionais, não validadas cientificamente. Novamente, voltando para o lado holístico, o que não significa inferiorizar essa prática. Porém, é apenas bom entender. Prática científica é uma coisa, prática holística é outra. Elas não se misturam, ok? E esse é o ponto, ok? Agora aqui eu vou entrar com alguns comentários, na minha opinião, aqui sobre essa situação, beleza? Conversando aqui de forma bem rápida, bem direta com vocês. Eu acho bem difícil você fazer uma afirmação do tipo pessoa é falsa por conta do formato do rosto dela, porque ela tem um rosto maior, menor, por isso que ela não sente verdade no que ela está falando, por isso que ela não transmite verdade. Primeiro que não há evidência científica sobre isso, não há ali um número, um grau expressivo de pesquisas científicas que indicam isso, pelo contrário. Se você observar, inclusive, um estudo bem interessante, o doutor Jorge Gomes Valdez, médico e antropologista, que fez um estudo acompanhando vários formatos de rostos, ali, de vários criminosos, para correlacionar uma teoria, desenvolvida principalmente ali por César Lombroso, de que existem pessoas que têm um rosto de criminoso. Então, essa teoria dizia, basicamente, de forma bem, bem resumida, que dependendo do formato do rosto da pessoa, mesmo que ela não tivesse cometido nenhum crime, ela já tinha uma tendência a ser uma pessoa criminosa, porque ela tinha o queixo maior, o nariz maior, enfim. E no artigo The Lack of Support Between the Association of the Facial Shape and Aggression, você consegue ver que não há, de fato, uma relação expressiva para ser considerada ali uma amostragem, uma regra científica, de que a forma do rosto tem correlação direta com uma pessoa que tem uma tendência a ser uma pessoa violenta, raivosa, e que um dia será um criminoso. Não, não existe isso. A pesquisa deixa bem clara, inclusive, está aqui também na descrição, se você quiser dar uma olhada também, ok? Outro ponto que eu acho difícil de você falar, que pela ruga de uma pessoa, ela dá a entender que ela é uma pessoa mais, por exemplo, sisuda, uma pessoa que tem aqui a região glabelar mais marcada, geralmente são pessoas mais raivosas, né? Essa pessoa é muito irritada. Pessoas assim, né, que tem a marca da ruga aqui, são pessoas bravas. Assim, dá para entender o conceito, porque em teoria, essa expressão aqui, esse tipo de enrugamento ocorre quando você contrai o AU4, que é um dos aús nucleares associados quando você expressa raiva. Porém, aí que está. Por isso que eu falo, o FEX é um sistema taxonômico, ele visa estudar a face. As expressões faciais emocionais são uma parcela de eventos faciais conhecidas ali como MFAX. A face faz muito mais coisas ali no nosso dia a dia do que emoções, certo? Por exemplo, você fala, tudo que você está fazendo, você já, você pisca, e várias dessas ações são codificáveis no FEX. Inclusive, quando a gente fala, uma tendência, conforme mostrado ali no livro What Face Reviews, é que basicamente a gente expressa menos emoções do que quando a gente está ouvindo ou vendo um estímulo. Então, o nosso rosto se contrai por diferentes motivos e não apenas emoções, certo? Por exemplo, esse AU4, imagina que uma pessoa contraiu isso várias vezes ao longo da vida e ela acabou ficando com essa ruga aqui. Quer dizer que ela fez isso várias vezes, então ela fez raiva várias vezes, olha só. Não, 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 nada a ver. O AU4, né, que é essa unidade de ação aqui associada a esse movimento que é feito ali pelo corrugador dos precílios, depressor dos precílios e o músculo próceros, ela pode ocorrer em várias situações. O próprio Darwin aqui já tinha definido essa região como o músculo da dificuldade. Exemplo, se você vai levantar algo pesado, você vai... Pá! Contrair o AU4. Se você está fazendo uma conta muito difícil ou um raciocínio lógico que você precisa se concentrar, como que é mesmo? Contrair o AU4. Você trabalha na rua e tem contato direto com o som na sua cara todo dia. Você vai contrair o AU4 e até comprimir os olhos para dificultar a entrada de som no seu rosto. Você está lá trabalhando, por exemplo, na área rural. Não significa que você está bravo. Você só está diminuindo aqui a entrada de sol nos seus olhos. E não tem nada a ver com raiva isso, gente. Não tem nenhuma relação com raiva. A raiva, o processo emocional da raiva é um comportamento que ocorre ali de forma micromomentânea, ok? Sentimentos são outra. É outra seara. Não é da minha alçada falar sobre isso. Então, basicamente, se você vê uma pessoa que está com isso aqui marcado na testa, certo? Essa ruga transversal entre uma sobrancelha e outra, isso pode ter ocorrido por diferentes motivos e não necessariamente que ela tenha expressado raiva várias vezes na vida dela e por isso ficou marcado no meio da testa. Agora eu saquei! Outro ponto que eu quero comentar é que o Pyong Lee fala assim, ah, eu analisei a foto dela ali e... já está errado. Mas, pelas fotos que eu... pela foto do perfil dela ali que eu vi... Não existe análise de foto, pelo amor do Darwin, cara. Não façam isso. Basicamente porque a foto é um processo na vasta maioria das vezes, inclusive selfie, feito de forma deliberada. Então, você coloca a câmera e você posa o rosto que você quer fazer. Ah, eu acho que o meu sorriso, o meu rosto fica mais bonito se eu faço assim. Em contrapartida, se eu fizer um rosto mais sério, eu acho que eu fico aqui com a sobrancelha mais bonita. Não significa que quando eu fiz a foto eu estava bravo ou eu estava fazendo desprezo porque eu estava desprezando a foto ou a situação. Como é que analisa a foto? Como que eu sei se a pessoa ela é uma pessoa boa, uma pessoa ruim, uma pessoa honesta, mentirosa por foto? A resposta é que não dá pra saber isso. Não existe na literatura científica uma pesquisa científica, um artigo científico específico validando o método de análise por meio de foto. Você deve analisar vídeo pra ver o movimento muscular que está ocorrendo. Claro que existe um momento ali no vídeo que a pessoa vai tomar um ponto ali que vai estar no ápice da contração facial. E, por exemplo, é isso que eu utilizo em análise quando eu estou em treinamentos ou até mesmo quando eu estou explicando em vídeo. Eu pego o momento de um vídeo onde a pessoa contraiu o ápice e tiro um frame de vídeo e coloco pra vocês, por exemplo, treinarem ou entenderem como que é a face quando ela está no ápice da contração facial emocional. Agora você pegar uma foto randômica, sair por aí caçando foto. Olha, essa pessoa sempre tira a foto assim. Quer dizer que ela despreza o mundo. Cara, não, não vai por aí. Você vai fazer uma análise totalmente errada. Vai dar merda! Vai dar merda! Por último, eu deixo aqui o meu comentário final. Eu acho ali que você fazer um tipo de análise assim, no formato do rosto, da pessoa, dizer que tal, como o Pyong fez, eu acho que é algo um tanto quanto perigoso. O próprio Stan B. Walters, conhecido nos Estados Unidos como The Lie Guy, é um pesquisador e instrutor do Exército Norte-Americano da Escola de Caredes Norte-Americanos que visa explicar comportamentos não verbais. Ele já fez um vídeo gigante questionando isso, que tinham ali oficiais da lei que tinham esse conhecimento, tinham feito um curso, uma coisa específica que tinha sido oferecida para os policiais, para os oficiais. Basicamente, tinham coisas assim, a mulher que usa o batom muito para cima do lábio superior, manchando para fora do lábio superior, não tem autocontrole emocional, ela tem ali um excesso de libido e é uma mulher que tem uma tendência a querer ter mais relações sexuais com estranhos. Imagina você tendo uma informação dessa. Aí você vai abordar uma mulher e você fala, nossa, acho que ela quer transar comigo, porque o batom está para cima da linha da boca. Nossa, é chegando com a fusão, né? Como eu estou dizendo, eu acho isso bem perigoso, ok? Ainda mais em uma situação dessa, você ser uma pessoa que lida com a lei, imagina que você, cara, imagina que você vai lidar, você vai interrogar uma pessoa e o cara tem o formato do rosto segundo o livro que você leu que seria uma pessoa predisposta a cometer crime. Isso já vai enviesar toda a tua análise, você vai conversar com o cara e vai falar assim, ah, esse cara já tem o rosto triangulado, com certeza já foi ele, não preciso nem perguntar, certeza que já foi ele, olha o formato do rosto dele, é igualzinho que eu li no livro de rosto de criminosos. Então, muito cuidado, galera, muito cuidado, ok? A análise de microexpressões faciais, que é uma análise científica, ela se preza apenas a entender eventos emocionais na face. Então, você tem outros psicólogos e pesquisadores, certo? Assim como eu, que se predispõem a estudar essas expressões faciais em vários contextos para entender melhor os eventos. Um exemplo disso é o estudo feito por John Gottman, certo? Inclusive, já estava aqui na descrição também, no qual basicamente ele acompanhou casais por cinco anos em terapia e ele observava que uma tendência era que os casais que mais expressavam desprezo e nojo em relação um ao outro, quando estavam falando do outro ali na terapia, tinham uma tendência maior a se divorciarem em até três anos, ok? Era só isso? Não significa dizer que o cara se divorciou porque na verdade ele encontrou outra, porque ele desprezava a mulher, porque nojo, porque a mulher dele não tomava banho. Não! É apenas uma tentativa de compreender um evento e não tentar ir fundo no porquê que esse evento ocorreu, certo? Temos que tomar muito cuidado com aquilo que é apresentado, certo? Via de regra, sempre buscar fontes científicas, mais de uma, né? Por favor, né? Não vamos olhar só um artigo e achar que aquilo é conclusivo e tentar sempre pensar de forma técnica e científica, ok? Ok! Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Lembrando, isso não foi aqui uma forma de ter um embate negativo com o Pyong Lee. Apenas comentando, né? Ele deu uma brecha ali, falou de um assunto que meio que entra na seara que eu sou um profissional e um expert e um perito na área e eu me senti ali na obrigação de comentar um pouco mais sobre isso. Beleza? Era só isso que eu queria dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já clica em gostei aqui embaixo e ajuda bastante a promover e divulgar essa ciência de forma correta. E se inscreve no canal caso não seja inscrito. Valeu? Até a próxima. Falows!